Fala pessoal, aqui é o Medina falando com vocês, mais um vídeo review aqui para o nosso canal Missão Live e como você já viu aí no título, nosso review hoje será sobre esse cara aqui, um TV Box que eu comprei na China para uma finalidade, que é uma tela de retorno do Rolix, ok? Então esse vídeo será dividido em duas partes, a primeira parte será o review, a gente vai ver o que vem, enfim, eu nem abri ainda, estou aqui uma semana com ele aqui, tá certo? Vou mostrar o link que eu comprei, a loja e tal, e depois a gente vai fazer a instalação do aplicativo propriamente dito, tá certo? Então primeira parte, review, segunda parte, instalação do aplicativo nesse TV Box Android, ok? Então vamos lá. Então antes da gente abrir a caixa aqui para ver o que veio e tal, eu abri aqui o link da loja que eu comprei esse TV Box. Lembrando que eu estou em Florianópolis, tá certo? Então levou aqui pouquíssimos dias, menos de 15 dias como diz aqui, então foi bem rápido, ficou somente um dia em Curitiba, enfim, isso pode variar aí de cada região do Brasil, tá certo? Então está falando aqui a questão do chipset, enfim, algumas configurações, o Android 13 já, então a gente vai descer aqui, tem algumas variações aqui que você pode estar comprando, então aqui você vai clicando, ele vai mudando, vai falando ali, esse aqui é com 2GB de memória 16 de armazenamento, tá? Então vai mudando aqui. Eu comprei esse cara aqui de 4GB de RAM e 32 de armazenamento, tá? Aí você escolhe, enfim, a capacidade que você deseja e escolhe esse cara aqui, tá? Europa Plug, que é aquele plugin normal, redondinho, que a gente já está acostumado, tá bom? Descendo aqui nós temos algumas especificações técnicas, né? Questão aqui do chipset, ele usa aqui uma GPU Mali 450, muito boa, aqui Bluetooth 5.0, ele é um 10 barra 100, tá? Mas enfim, o que a gente vai usar não tem problema nenhum. Aqui está dizendo que roda vídeo até 8K, 60fps, HDR, 265, e aquela coisinha toda. Eu achei um ótimo custo-benefício, por isso eu comprei, tá? Então, comprei com essa finalidade também, né? De testar aí a tela de retorno. Lembrando que eu já uso tela de retorno Rolex no Android lá no TV Box, bem pau de fogo, bem ruim. Na Wi-Fi roda perfeitamente, então esse aqui vai rodar muito melhor ainda, tá? Então a gente tem aqui, ó, codex de vídeo VP9, quem é aluno da Missão Live já está ligado, né? Esses codex, esse tipo de coisa, padrão de vídeo, enfim. Temos aqui bastante informação aqui. Inclusive, esse TV Box, você pode rodar até aqueles emuladores de jogos aí, instalando um cartão de memória que vai rodar bem pra caramba, tá? Muito bem, temos aqui alguns reviews e aquela coisa toda, beleza? Vou deixar aqui no link na descrição e já vou abrir a caixa aqui mostrando pra vocês o que veio dentro dele de fato. Então, essa é a caixa dele aqui, Vontar, né? É uma marca meio bem aleatória, confesso que eu nunca tinha visto, mas vamos lá, vou abrir a caixa aqui. Então, a caixinha aqui, vem dentro de um saquinho plástico, o TV Box. Confesso também que ele é bem pequenininho, achei que ia ser um pouquinho maior, mas isso não importa, né? Obviamente, o que importa é a potência e a capacidade dele. Então, ele é bem pequenininho, a minha mão é pequena, como você vê, ó. Ele é bem pequeno, tá? Bem plastificado, muito bem. Vou tirar aqui pra gente dar uma olhada. Aqui ele já sem plástico nenhum, até que eu tenho uma aparência, deixa eu virar aqui, ó. Bonitinha, enfim, simples, né? Conectividade HDMI, RJ45, o AC e a conectividade AV, tá? Então, o cabo AV, se você precisar. Aqui do lado nós temos a conexão USB 3.0. Opa, 3.0, 3.0 aqui, né? 2.0 aqui. E aqui um leitor de TF, né? De cartão micro SD, tá? Bem simples, na verdade, isso é bem padrão, aí não muda nada de TV Box. Raramente você vai ter uma questão de conectividade diferente disso, tá? Então, era só pra mostrar pra vocês mesmo aqui na prática, tá certo? O que mais que a gente tem na caixa? Eles mandam aqui um cartãozinho, tá? Pra você ter um QR Code, você ler, você entrar em contato com eles, tal. Caso de algum problema, você não precisa abrir a chamada, né? Fala diretamente com eles. O que mais? A fonte, 5 volts, 2 amperes, ok? Um cabo HDMI, pequenininho, mais suficiente, tá? Controle, simples também, bem padrão aí de TV Box. E um manual aqui, deixa eu ver que linguagem que ele tem. Espanhol, chinês, sei lá, parece um russo, etc. Isso aqui, inglês, enfim. Não tem muito o que fazer também na questão do manual, é ligar, instalar e já era. Beleza? Então, vocês viram o que veio, né? Manual, uma fonte bem simples, tá? Bem padrão. Um cartãozinho. O TV Box, obviamente, que eu já mostrei pra vocês. O cabo HDMI e o controle, ok? Então, o que a gente vai estar fazendo agora? Eu vou estar ligando ele aqui e eu vou estar instalando, fazendo o teste, obviamente, naquela questão da tela de retorno. Por que eu estou fazendo também esse vídeo? Por que eu comprei esse aparelho? Porque muita gente está falando assim, pô, qual aparelho que eu compro? Qual aparelho que eu compro pra fazer tela de retorno pro Rollirux? Então, resolvi comprar um pra mim, ao meu gosto, né? Comprei pra mim, pro meu uso. E já vou utilizar pra essa finalidade. Então, não comprei apenas pra mostrar pra vocês. Eu comprei algo, estou recomendando algo que, de fato, eu comprei pra mim, tá? Então, a gente vai fazer esse teste e você já vai tirar dúvidas, essa questão de qual TV Box você compra aí, pra estar utilizando aí na sua igreja, enfim, onde você utilizar o Rollirux como tela de retorno, ok? Então, vamos lá. Então, eu liguei aqui na tomada. Então, eu já tenho aqui a logo da Vontar. Vamos ver quanto tempo leva pra ele iniciar. Lembrando que é o primeiro, né? Boot, vamos dizer assim, do aparelho aqui na minha mão. Então, não sei se tem que fazer alguma configuração. Provavelmente sim, né? Mas esse é padrão aí. Esse TV Box, ok? Ó, já tem uma animação bem legal, enfim. Não coloquei áudio, provavelmente deve ter áudio, tá? Vamos aguardar aqui. Bem cheio de... De high-tech, né? Tecnologia aí. Animado, colorido. Vamos lá. Muito bem. Então, essa é a tela inicial dele. Bem bonitinha, né? Eu estou usando, pessoal, esse controle aqui, ó. Tá? Que é pra facilitar aqui na questão da navegação, digitar, beleza? E agora a gente vai fazer algumas configurações, vai conectar ele na internet, pra depois a gente instalar o aplicativo ali do Rollirux, fazer esse teste de tela de retorno, ok? Então, eu vou navegar no menu aqui, ó. Eu tirei um pouco do áudio. Então, eu vou navegar no menu, eu percebi que estava rolando um áudio, então eu mutei do TV Box, tá? Então, eu vou aqui nessa engrenagem, provavelmente deve ser a questão de configuração, é isso mesmo. Vou aqui em Network, né? Internet, escolho aqui a minha rede, ó. 2.4 e a 5, ok? Então, eu vou conectar aqui na 5 e já volto. Muito bem. Fazendo a conexão aqui na rede 5 GHz, vamos lá. Conexão feita com sucesso, ok? Voltando aqui. Muito bem, então está conectado. Já veio com o Firefox, veio com o Chrome, ok? O que mais nós temos aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem uns aplicativos aqui instalados. Aí, Screen, ó, já vem com o Disney. Eu tenho que ver se ele é compatível também com o Prime, né? Porque eu tenho uma TV Box aqui que ele não é compatível. Mas beleza, para a gente ter essas questões. O que eu quero adiantar para vocês aqui é o seguinte, tá? Nem perde tempo ir lá no Play Store do Google, ficar procurando o Rollerux. Por quê? Pode ser que você ache, pode ser que você ache somente o Rollerux, né? O aplicativo que não é o receber, né? Enfim, temos aí o receber, o enviar, o Rollerux em si, para você ali fazer a gerência, né? Utilizar o software em si pelo celular, né? No caso aqui, um TV Box. Mas não é o intuito. A gente quer instalar o aplicativo para receber, fazer de tela de retorno, tá? Então, o que eu recomendo que você faça? Vou olhar o navegador, tá? Vou abrir aqui o Chrome. E você pesquisa assim, ó. APK, ok? APK, espaço, Rollerux. E dá um OK e pesquisa dessa forma, tá? Você pode vir aqui nessa setinha, ó. Aqui ele já vai pesquisar, tá? Muito bem. Então, vai aparecer aqui no APK Puri, né? APK Puri. Enfim, não sei como pronuncio isso aqui. Já vai falar para vocês aqui, tá vendo? Download APK Rollerux. Então, é muito mais fácil você vir por aqui, tá? Então, perceba que esse aplicativo aqui é o Rollerux em si, né? Para você fazer aquela questão de uso mesmo do software. Mas é só você descer aqui, ó, que ele te dá outras opções. Vamos descer aqui. Ó, tá vendo? Aqui você tem o receber, o enviar e o Rollerux chat, ok? Então, por aqui você consegue estar aí baixando esse aplicativo. Clica nele, que é o receber que a gente quer. Você vem aqui em baixar APK. Aí você acha esse botãozinho aqui, ó. Baixar APK, ok? Provavelmente, talvez, dependendo da tua TV Box, você tem que dar permissão de instalar aplicativo fora da Play Store, tá? Mas isso é aquela coisa comum que se faz já no telefone Android. Então, basta você esperar aqui o download e fazer a instalação. Então, após você baixar aí o teu aplicativo, né? Você vai clicar aqui em cima, ó. Né? Vai mostrar essa janelinha aqui de download. Você vai diretamente em cima dele. Dá um clique, tá? Vem aqui em Install. E depois você vai em Open. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Muito bem. Ele vai te pedir aqui, né? Se você quer modo imagem, imagem versão 2, HTML ou HTML versão 2. É 1 e 2, ok? Então, aqui ele já vai procurar o Rolirux na rede. Obviamente, não vai encontrar, porque eu não estou com ele aqui aberto, né? E se tivesse, ele iria aparecer. Bem simples, tá? Você clica aqui dentro, ó. Tem esses três pontinhos. Você faz algumas configurações, tá? Endereço IP. Pode deixar automático. Ele vai achar dentro da rede. Ou você pode forçar isso manualmente. O modo. Você pode trocar. E se ele inicia automaticamente com o seu TV Box. Se esse aparelho vai ficar dedicado para isso, eu recomendo que você deixe automático. Porque ele já vai ligar. Já vai abrir o aplicativo. Você não precisa ir lá toda hora fazer isso, ok? Não vou ativar, porque não é a intenção aqui desse vídeo, tá? E eu utilizo imagem versão 2, ok? Eu utilizo isso aqui. Por quê? Porque às vezes o pastor quer ver ali a imagem, a arte de determinado evento. Então, veja ele olhar para trás, para olhar, ele já olha na TV e ele acha, tá? Eu utilizo no Wi-Fi, como eu falei, sem problema nenhum e funciona perfeitamente, tá certo? Se você quiser utilizar HTML, só vai as letras, tá bom? Então, no caso aqui eu utilizo imagem, ok? Então, vou deixar aqui imagem. Eu vou agora ligar o Rolirux para a gente ver se de fato vai aparecer aqui de modo automático, tá? Então, pessoal, aqui no Rolirux eu mandei projetar uma letra, tá certo? Não está projetando de fato na minha frente aqui, porque eu tirei, né? Configuração e desabição, mandei ocultar a tela, mas está saindo do Rolirux, tá? Agora eu vou lá no TV Box, vou abrir o aplicativo, vou ver se chega lá. Então, está aqui o bichão, vamos abrir para ver se chega. Vamos lá, vou deixar em modo imagem mesmo. E aí está, nosso Rolirux projetando nossa tela de retorno, tá? Lembrando que o meu notebook aqui está no Wi-Fi e o TV Box também está no Wi-Fi. Então, na verdade aqui está num cenário bem, vamos dizer assim, comum nas igrejas, né? A questão de tela de retorno, que não dá para passar cabo, você precisa usar o Wi-Fi. Dessa forma funciona perfeitamente, tá? Vou abrir aqui em HTML, vou dar um ESC para sair aqui. Poderia mudar o modo lá também, né? Mas eu vou mudar aqui na inicialização, vou aqui em HTML2, por exemplo. E só veio a letra, não veio a imagem, tá? Então, você pode escolher HTML, caso fique muito pesado, o que eu duvido, tá? Ou você pode escolher aqui em modo imagem, o que eu acho interessante para você estar aí passando também a imagem para o pastor, enfim. Ver na tela aí o que você quer. Então, vou mudar aqui em cima nos três pontinhos, de vez que ficar abrindo, né? Vamos aqui em cima para ver como que, se de fato muda o modo, né? Vamos aqui escolher imagem normal. Vamos ver aqui. Vamos voltar. Ficou ali o modo imagem. Vamos voltar ali para o HTML por aqui, 1, para ver se ele muda, tá? Vamos lá. HTML1. Vamos voltar. E aí está. Mas não acabou, pessoal, tá? Então, você percebeu aqui, nessa tela, que a gente não tem informação de relógio, enfim, de hora. Não temos aquela questão de passar a primeira estrofe, né? Porque as pessoas, no caso do público, estão lendo. E a próxima, porque adianta, né? Ali para a pessoa que está cantando. Então, estão faltando algumas informações aqui no Roll Lyrics. E vou mostrar para vocês aonde você configura isso. Então, aqui no Roll Lyrics, para você alterar essas configurações, você tem que vir aqui em arquivo, configurações de exibição, tá? E aqui a gente vai escolher o quê? A visão de palco. Então, esse cara aqui é o público, né? O que está indo ali para a saída, o pessoal que está dentro da igreja. A gente vai escolher aqui, ó, transmissão de imagem, que eu falei para vocês ali, que eu prefiro, né? Para poder estar ali projetando também as artes que estão sendo projetadas também para o pastor, enfim, que está ali na televisão, aquela coisa toda. Então, para isso, nós vamos aqui e habilitamos aqui, ó, visão de palco. E ele já tem aqui, ó, primeira linha do próximo slide no final do slide atual. Então, você pode vir aqui e escolher, ó, slide atual, que vai ser mostrado, primeira linha do próximo slide, né? Então, vai mostrar o que está sendo projetado e a primeira linha do próximo slide, né? Com linha separadora, sem linha separadora, próximo slide, slide atual e próximo slide ou todos os slides. Então, você escolhe, tá? Vou deixar aqui padrão. Você pode deixar como maiúsculo, por exemplo, para ficar uma melhor visualização. Remover quebra de linha, você tem que testar depois para ver se vai te ajudar quebrando a linha ou não ali na formatação, ok? Comentários, você pode tirar também. Editor avançado, confesso que eu não usei ainda. Painel de comunicação, que a gente vai testar também já já, ok? E você pode criar aqui um painel personalizado. Então, eu não quero que acompanhe os temas ali que é utilizado na igreja, eu quero escolher um padrão aqui, vou escolher esse escuro, por exemplo, ok? Tipo da imagem, JPEG, recomendo, né? Você é mais leve. E aqui você regula a questão do tamanho da fonte, altura, aí você vai ter que definir o que você quer, tá? O que vai ser projetado ali nessa tela de retorno? Letras, texto, bíblia, imagem, alerta, anúncio, aí você escolhe, tá? Vou deixar tudo marcado e utilizar efeitos do tema, contorno, brilho e tal. Se não quiser utilizar efeito nenhum, você tira para ficar mais leve, ok? Então, escolhemos aqui transmissão e imagem. Se fosse HTML, eu faria isso aqui, habilitaria aqui no HTML que eu quero, tá? Mas, no caso, eu vou utilizar aqui imagem, tá certo? Muito bem, então, feito isso, eu habilitei. Vou voltar agora lá na tela de retorno. Então, perceba que eu agora projetei essa frase aqui, ó, Jesus incomparável és, certo? E ele tem que, pelo menos, essa primeira linha aqui na tela de retorno. Então, vamos voltar lá. Então, perceba que agora, Jesus incomparável és, nem no céu, nem no mar. Então, ele já projetou, além da primeira, né? Da atual, a próxima. Então, quem tá cantando ali já tem esse feedback mais fidedigno. Outra função bem interessante que a gente pode estar utilizando aqui na tela de retorno é aqui em janelas, o painel de comunicação. Então, aqui eu posso mandar um recado ali pro, enfim, pro pastor, pro palestrante que tá utilizando ali, olhando, né, aquela tela de retorno. E botar aqui, por exemplo, aviso que tem carro na friendly grid. Coloca ali o texto que eu quero. Isso vai aparecer na frente de tudo? Vai aparecer ali na imagem que você projetou? Vai aparecer na frente da letra que tá projetando? Se for uma coisa urgente? Você clica aqui e manda apresentar. Ficou verde? Ele tá sendo apresentado. Então, aqui já tem um recado que a gente projetou lá, né? Aviso que tem carro na frente da igreja. Então, ele já entrou na frente de tudo, tava sendo projetado, da letra e qualquer coisa, com o tema que a gente escolheu, tá? Então, pra parar a apresentação, clica aqui, ele já tira de lá, tá certo? Você pode também botar aqui um aviso, ó. Botar aqui um aviso e clicar aqui. Ele vai aparecer ali embaixo, tá? Então, aviso que tem carro na frente da igreja. Ou seja, vai continuar a letra passando ali, a projeção. E o aviso vai vir embaixo. Vamos ver o que tem na engrenagem aqui. Cor de fonte, fundo, né? Questão de altura. Tem todo esse processo aqui, velocidade que tá passando. Vai ficar passando ali o aviso embaixo. Aquela coisa toda, tá certo? Então, a transmissão de imagem. Se eu quero que passe no público, aqui vai também para o público, tá? Temos aqui, ó. Exibir relógio como plano de fundo. Então, ele vai abrir ali, de fato, o relógio, né? Em tela cheia. Ou exibir relógio no alerta. Vamos tentar esse exibir relógio plano de fundo para ver o que ele mostra. Então, ele fica dessa maneira. Agora, eu vou clicar na segunda opção, né? Exibir relógio como alerta. E ele aparece aqui embaixo, tá? Então, plano de fundo. Em cima, né? Obviamente, vocês não estão vendo agora eu clicar, né? Mas, tô clicando no plano de fundo, o relógio, como eu mostrei para vocês. E o relógio embaixo, ó. Como um alerta, tá? Então, ele vai ficar sempre aparecendo aqui embaixo. Independente da projeção que você tá fazendo da letra ali ou não. Vamos ver esse cara aqui, ó. Exibir contagem regressiva. Isso aqui é interessante, dependendo da igreja que você, enfim, frequenta. Algumas igrejas colocam uma contagem para o pregador ali, para ele não passar do tempo. Você pode deixar em tela cheia, tela cheia ou alerta, ou somente o alerta. Vai depender aí que você quer, tá? Vamos deixar aqui tela cheia, que é interessante para a pessoa, tá? Então, eu vou clicar aqui. Digamos assim, agora é 8h15, ó. 8h20, 8h25, que você tem o tempo. Ou você pode escolher o tempo aqui, ó. 45 minutos para esse cara parar ao chegar no zero. Então, a gente clica aqui ou ele vai seguir e vai ficando ali negativo, tá? Então, eu vou clicar aqui. A partir do momento que eu dei OK, ele já começa a contar o tempo da pessoa. A hora, né? A hora exata e o tempo ali de contagem, tá? Se eu clicar aqui, ó, ou dar um CTRL, SHIFT e R, ele para de contar. Clicando aqui novamente, né? A gente pode estar selecionando aqui outro tempo, enfim, a hora exata, por exemplo. Então, eu posso definir aqui na questão da hora exata ou definir tempo. Normalmente é tempo, né? Então, eu vou dar aqui minha hora para a pessoa. Coro amarelo a partir de... Então, eu posso colocar aqui a partir de 25 minutos, né? Então, eu vou botar aqui 1 minuto, tá? Vamos botar aqui 1 minuto para a gente fazer o teste. E a partir de 30 segundos ele fica amarelo. Beleza? E eu vou dar OK aqui. Ele já começou a contar. Então, ele está aqui ainda em branco, né? Então, eu coloquei 30 segundos. Ele fica em cor amarelo. Então, vamos ver aqui como se comporta. Então, ele já deu aqui um alerta de 30 segundos com amarelo. A pessoa já consegue, enfim, fazer o processo andar mais rápido. Então, funciona perfeitamente. Então, clicando aqui você para. Ele para de aparecer lá na tela, né? Obviamente. Aqui nós temos a atenção. Então, a partir do momento que você clica aqui, ele vai aparecer ali uma imagem de atenção. Vou testar aqui para vocês. Então, o sininho de atenção ali, caso você queira chamar a atenção de fato da pessoa. Então, é isso. Temos aqui, enfim, várias configurações. Mas, basicamente, é isso, né? Então, você pode estar aqui na contagem agressiva menor. Tela cheia ou alerta. Ou somente alerta, né? Que é embaixo ali. E configurar aqui conforme você achar melhor. Parar, enfim. Ou ele continuar contando mesmo que zerado. Enfim, fica uma hora negativa para a pessoa. Um tempo negativo, melhor dizendo. Para a pessoa se situar o tempo que ela passou, né? Do prazo estabelecido. Tá certo? E que nós temos aqui também o chat. Enfim, é outro assunto que a gente quiser utilizar. E temos aqui configuração de ativar F8, F9, F10. Enfim, para teclas de atalho que a gente tem ali. Exibir, enfim, algumas coisas que você pode estar utilizando. Ok? Espero que você tenha gostado. Que tenha te ajudado aí na escolha de um TV Box para você estar utilizando na sua igreja. Enfim, aonde tem essa necessidade, né? De utilizar um TV Box para a tela de retorno com o Rolirux. Vou deixar o link na descrição. É onde eu comprei. Chegou bem rápido. E agora eu vou usufruir do produto, né? Esperei tanto para... Chegou em 15 dias. Menos de 15 dias, aliás. E esperei uma semana aí para gravar. Porque eu queria gravar para vocês aqui na íntegra. Sem nunca ter utilizado ele, tá? Então funciona, né? Está aprovado para vocês aí. O link está na descrição, como eu falei. E também os links aí, caso você queira algum suporte relacionado à transmissão, instalação de câmeras, PTZ, enfim, rede, SRT, qualquer tipo de consultoria relacionada aí à transmissão, eu fico à disposição. Como também os links abaixo aí dos nossos cursos de transmissão. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.